Fala, galera! Bem-vindos ao canal Fábio Mais Vôlei. Hoje estamos aqui para falar um pouco dessa convocação, fazer aqui uma breve análise e também falar algumas curiosidades dessas convocadas da seleção. Lembrando que logo, logo vai sair a convocação da seleção masculina e estamos acompanhando aí, vou trazer aqui para vocês também, que eu também quero saber a opinião de vocês. Mas antes, eu já quero saber a sua opinião, o que você achou da convocação? Deixa aqui nos comentários que eu sou curiosa e já quero saber o que você pensa. Então a primeira curiosidade é que 6 das 13 convocadas já estiveram no pódio em Tóquio. E 6 jogadores são estreantes. Entre elas são Lorene, Tainara, Julia Bergman, Diana, Nayemi e Naitinha. Existe uma expectativa muito grande em cima, principalmente aí da Nayemi, que está jogando super bem. Julia Bergman também, que ajudou muito nos últimos jogos. Mesmo ela não tendo começado de titular, teve alguns jogos ali que ela entrou e acabou até tirando o time do buraco. Tem uma expectativa muito grande também em cima da Tainara, que é uma jogadora que já mostrou que quando ela entra em quadra pela seleção, ela tem muita personalidade. Então eu estou bem curiosa como vai ser a atuação dela e também da Lorene. E claro, uma expectativa grande também em cima das veteranas, já que agora elas estarão com mais bagagem, né, mais experiência. Principalmente a Gabi, né, nossa capitula agora vem com uma experiência maior. Macris e Roberta, as nossas duas levantadoras, que hoje são uma das melhores do mundo. E Rosa Maria, que na Olimpíada anterior também teve muita personalidade em quadro, até ficou bem famosa por conta disso. Então esse ano eu estou bem curiosa também para ver como vai ser a atuação dela. A média de idade da seleção está em torno de 28 anos. Hoje a Thaisa é a mais velha, com 37 anos, e Ana Cristina com 20. Inclusive a Thaisa é a quarta participação dela em Jogos Olímpicos esse ano. Finalmente, né, ela vai. E uma coisa bem bacana é que a média de altura dessas meninas aumentou bastante. Então hoje a gente tem cinco meninas que tem acima de 1,90. A mais alta hoje é a Thaisa, com 1,96. E a jogadora mais baixa é a Natinha, com 1,62. E aí também já fica aquela resposta para você que vive me perguntando, Fábio, pessoas baixas podem jogar vôlei? Claro que pode, gente, mas basta você treinar e se dedicar muito para isso. E também tem que ser meio fora da curva, né? E agora eu quero saber qual a sua opinião, qual a sua expectativa em relação a essa seleção que está indo para Paris. Eu estou super confiante, acredito que dá para a gente trazer o ouro para casa, com certeza. O Brasil jogou muito na Liga das Nações, estava ali no topo. Só precisa ali de alguns ajustes, né, agora para os Jogos Olímpicos. Eu acredito que é muito da parte psicológica, mas acredito que vai dar tudo certo ali. Vai estar tudo alinhadinho para os Jogos Olímpicos e a gente vai trazer esse ouro para casa. Então conta aqui para mim nos comentários qual a sua expectativa e qual a sua opinião também. E é isso, galera. Não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo e até a próxima. Tchau!